No capítulo 5 de Hebreus, Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, é comparado a Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote nos tempos do Antigo Testamento. Inicialmente, o apóstolo Paulo compara os ministérios sacerdotais de Arão e de Jesus Cristo, e ele apresenta o seguinte, número 1, ambos foram escolhidos por Deus entre os homens. Número 2, ambos foram designados para representar o povo diante de Deus. Número 3, ambos tiveram de orar e de oferecer sacrifícios. E número 4, ambos tiveram de demonstrar compaixão. A seguir, o apóstolo Paulo deixa claro os contrastes entre eles. Por exemplo, somente Cristo é o Filho de Deus, o que significa que Ele é Deus. Somente Cristo recebeu o sacerdócio eterno. Uma terceira questão, somente Cristo foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Na segunda parte do capítulo, que vai dos versos 11 ao 14, o apóstolo Paulo demonstra frustração, pois ele tem muito a dizer, mas seus leitores são lentos para entender. Além disso, eles deveriam ser mestres, eles deveriam ensinar, mas ocorre que eles têm muita necessidade de serem ensinados. Para encerrar, o autor fala do alimento espiritual. Ele explica que crentes infantis, crentes imaturos, só podem ser alimentados por leite, por um alimento muito simples, enquanto que crentes mais maduros, mais fortes, podem digerir bem alimentos mais sólidos, alimentos mais fortes. Concluímos com tudo isso o seguinte, Cristo é o nosso único e suficiente representante diante do Pai, no céu. Ele pode fortalecernos diariamente, mas para que isso seja possível, você e eu precisamos nos alimentarmos diariamente da Palavra de Deus, lendo a Bíblia. E é isso que nós fazemos, um projeto Reavivados por Sua Palavra. Que o Senhor abençoe você nas suas atividades no dia de hoje. O Senhor abençoe você nas suas atividades no dia de hoje.